Só falta um vídeo no canal pra gente falar os 10 melhores de cada lane, pelo menos na minha opinião. Mas a fila solo vai lançar e você sabe qual que é a lane mais fácil e a mais difícil pra subir de elo. Nesse vídeo em específico nós vamos falar em ordem qual a lane mais fácil e a mais difícil pra subir, focado em quem vai jogar solo, ou seja, você não vai jogar com amigo. E nesse vídeo também eu vou te explicar qual a lane mais fácil de se jogar, a gente já fez um vídeo sobre isso, tá? E qual que é a lane mais difícil e o porquê, mas vai ser bem resumido aqui, mais focado em subir de elo mesmo, tá? O que você vai querer fazer e qual a manha que você vai utilizar ali pra escolher sua lane. Então tá querendo subir de elo? Vem comigo que eu sou o Zeg, seja bem-vindo à evolução! Bora lá time! Cara, foi difícil, tá? Eu joguei todas as lanes, tem duas lanes que eu jogo menos que era mid e ADC. Dessa vez eu tava treinando de ADC, tanto que eles tão vendo que os como jogar tão vindo de ADC, tá? Eu quero fazer todos os como jogar aí até daqui dois meses finalizar isso no máximo, postando um dia sim e um dia não, e pra isso eu tenho que jogar com os personagens, né? Então ADC tava sendo bem jogado ultimamente por causa disso. E eu vou começar aqui da lane mais difícil pra mais fácil, tá? Você subir de elo e depois eu vou te falar sobre um pouquinho sobre a dificuldade de jogar na lane caso você nunca tenha jogado nessa lane e queira começar. Você ainda tem aí três dias, né? Pra treinar e ficar muito bom nela. Cara, a maioria das lanes tem tutorial lá na série iniciante ao avançado, tá? Tem das lanes específicas agora no modo intermediário. E se não tiver ainda, por exemplo, como a jungle não tem ainda, eu vou tentar trazer ainda antes desses três dias, mas vai ser difícil, tá? Então você vai acabar tendo que jogar na lane que você sabe mesmo. Vamos começar pela lane que eu acho mais difícil de você subir de elo, tá? Jogando sozinho, que é a lane de suporte. Essa lane tem alguns problemas gigantescos quando se trata de subir de elo. Eu não tô falando nem na hora da gameplay. Na verdade, se você é muito bom de suporte, você vai conseguir auxiliar seu time de um jeito tão absurdo, tão absurdo, e vai conseguir completar o time de um jeito tão absurdo que você vai conseguir subir de elo até mais fácil do que a próxima lane. Mas o primeiro motivo de você travar nessa lane é isso. Muita gente tem pool de suporte, mas tem pool de fadinha. Ah, eu jogo de suporte, mas eu jogo de suporte fadinha. Cara, suporte fadinha não entra em todos os jogos. E se você só joga de suporte fadinha, ele vai ser um problema gigantesco pra você subir de elo. O que eu mais vejo é, por exemplo, gente pegando soraca em um game que ninguém starta. Em um game que não tem como jogar em dois tempos, entendeu? Então a soraca fica meio vendida lá no meio. E isso é muito complicado. Ou seja, se você tem pool de suporte sem variação, ou pelo menos essa variação básica de, tipo, um tanque e uma fadinha, eu te aconselho a não jogar nessa lane, porque vai ser realmente muito difícil de você subir de elo. Eu não tô dizendo aqui que é impossível não, tá? Muita gente provou que é possível sim subir dessa maneira, mostrou. Mas quando você tá um duozinho, algo do tipo, fica muito mais fácil. Quando você joga solo, é muito mais complicado. E a fila solo é só solo mesmo, tá? Então já tem uma pool variada aqui. Você tem que ter essa pool, tá? Então não adianta você, por exemplo, falar Eu jogo com três personagens suporte, mas você joga de soraca, sona e de lulu. Essas três personagens são bem parecidas entre elas, tá? Então se você precisar de um tanque no time, você não vai ter. E aí os caras do seu time também não querem saber de pegar tanque, não. A maioria da galera quer pegar bicho pra matar. Então, cara, esse já é o primeiro problema de suporte. O segundo problema de suporte, e que vai acontecer bastante, e isso agora já não depende de você, é que você trabalha uma lane junto com alguém, entendeu? Então esse alguém tem que ser alguém bom. Ou alguém que você vai passar raiva. Por quê? Vamos supor que você vai descer um suicida e não tem o que você fazer. Cada vez que ele comprar uma play de all-in, se você não comprar ele vai morrer, se você comprar com ele, pode ser que dê certo. Mas pode ser que os dois morram. Isso vai te atrapalhar demais. Essa mesma suposição funciona pra suporte roaming, por exemplo. Vamos supor que você vai sair da lane pra dar vantagem pra outro cara. E esse ADC vai ficar te pingando, te pingando, te pingando, te pingando, te pingando. Não vai fazer nada. E pronto, já era. Você se ferrou bastante. Por último, vamos supor que você tem uma lane mais forte, que você tem que pressionar o adversário. Só que o seu ADC tá com medo. E ele não consegue entrar. E você não consegue pressionar. Então você vai ficar dando a win em cima dos caras. Ou vai ficar dando engage, fazendo as coisas. E o ADC não consegue matar. Isso vai te atrapalhar também. Então, seu jogo é muito atrapalhado, até os 5 minutos pelo menos, por causa de um player. E isso dificulta muito a sua vida. Então, a dual lane tem esse problema gigantesco, tá? Que não depende só de você. Depende também do parceiro que tá do seu lado. E muito mais quando você é suporte. Porque é ele que meio que controla a lane, entendeu? Se você ficar batendo na lane dele, às vezes você atrapalha demais. Então você tem que, por mais que você entenda mais com o cara, tem que deixar ele controlar e jogar o jogo dele. E isso dificulta muito a subida de suporte. Então, velho, a lane de sup aqui embaixo, é uma lane pra mim que eu não aconselho que você jogue de jeito nenhum pra subir de elo, tá? Deixa ela como a segunda lane. Tem uma lane principal e deixa ela como segunda. Caiu o suporte, você faz. Mas não é uma lane que vale tanto a pena. E agora eu vou te dar alguns status interessantes aqui. Desde a última atualização, suporte a uma das lanes que tá sendo muito picada, muito disputada na fila solo agora, né? Nessa fila sem ser a lendária. Então, se você coloca ela de segundo, você garante alguma... Eu vou te explicar esses matchmaking também já já. Mas você vai garantir ali que se você cair de sup, o top, o cara que escolheu a lane principal, que você colocou, sei lá, o mid, é um mid laner mesmo, não é um autofill, sacou? E isso te ajuda bastante. Depois eu vou dar essa manha no finalzinho do vídeo, tá? Isso vai ser importante também. Mas então a lane mais difícil de subir pra mim, na solo, vai ser sup, tá? De qualquer jeito, todo sup vai jogar sup também. Então, cara, não tem desculpa. É aquela coisa, ah, eu não consigo subir porque eu sou sup. Beleza, mas se tem sup que subiu, você também deveria conseguir. É você que tá com problema, tá? Eu não tô falando que é impossível subir de sup, não. Alguém vai ter que subir de sup, saca? Só tô dizendo que, ah, eu quero jogar em alguma lane. Vou escolher. Não seja sup, é que você vai escolher, porque você vai passar raiva. Agora eu vou pra segunda lane, que, velho, pra mim, é uma lane complicadíssima e não é a de ADC. Olha isso. É interessante isso porque a de ADC é uma lane que realmente depende dos meus problemas de suporte, mas como ele controla mais a wave, mesmo que o suporte não esteja lá, dependendo do ADC que ele pique, ele consegue fazer sozinho, saca? Então, se ele focar em aprender a jogar com os ADC que fazem sozinho, ele não depende muito do sup. Agora, indo pro top, aí nós temos um outro problema, tá? Lá no top, tem duas coisas que são interessantíssimas. Eu acho que a lane que você mais vai amassar o adversário, ou seja, você pode ficar ali, sei lá, 5 barra 0 e perder o jogo. Por mais que aqui não é de rift, o top não seja uma ilha, né? Que você consiga chegar lá muito fácil, tenha muita pressão e coisas do tipo. A top lane fica uma lane bem complicada. Por quê? Se você pega um top lane que trabalha mapa, algo mais weak side, sei lá, um outfit, um kong, um shen ou coisa do tipo, você fica meio refém do seu time, trabalhar os objetivos muito bem, pra você conseguir trabalhar side muito bem. E sem comunicação, isso atrapalha um pouquinho. Agora, se você pega coisas que carregam mais o top, primeiramente você tem que depender muito da sua micro, e isso é obrigatório, tá? Se você tá no top, você tem que ter uma micro boa. Não desiste de você falar, ah, eu sou um top lane, é só de weak side. Mas cedo ou mais tarde, você vai ter que aprender a jogar pra fazer um top lane melhor, e você é obrigado a amassar o cara, tá? E aí é o ponto que eu quero chegar. A dificuldade da top lane é que você é obrigado a ganhar ou empatar a lane. Se você perder a lane, amigo, aqui, você estragou muito o jogo do seu time. Você já deve ter visto, principalmente, quando o cara, sei lá, pega Yasuo e vai no top, e acaba morrendo duas, três vezes pra uma Riven, e pronto, acabou o jogo, tá? A Riven passa o carro no jogo inteiro, por causa disso, entendeu? O negócio que acontece no top, principalmente agora que tem barricada, é o seguinte, se o top lane do adversário te amassa, você não tem muito o que ser feito, entendeu? Então, por isso que eu acho que é uma das lanes difíceis de subir, porque é o seguinte, tudo depende do que você mesmo. É interessante isso, mas ao mesmo tempo é ruim. Você não pode se arriscar ao ponto de perder a lane. Se você perde essa lane daqui, velho, e o cara de lá joga bem, ele vai te amassar, te jogar debaixo da torre, levar a sua torre. Se você não descer, você não leva a torre dele, ele leva o objetivo, então ele vai trabalhar numa vantagem gigantesca na sua frente, entendeu? E isso vai ser bem complicado. E o mesmo você pode fazer, entendeu? Você pode fazer uma vantagem gigantesca na frente dele. Mas essa vantagem gigantesca não te dá o jogo sozinho. Exatamente. E aí é o ponto que eu quero chegar que eu não gosto tanto do top lane, é por isso, tá? Pra subir de elo, pra subir de elo. Então vamos supor que você faz o 3 barra 0, você é a Riven, entendeu? Fez o 3 barra 0 aqui no top. Só que seu time perdeu lá embaixo. Se você ficar aqui, suponho que você vai estar com o 3 barra contra um Garen, tá? Não é um Iaço. O Iaço é solo aí debaixo da torre, né? Mas é um Garen aqui. O Garen vai ficar na lane, você não vai conseguir levar a torre, né? Porque ele vai ficar debaixo da torre ali limpando. E aí você vai descer. Só que lá você desceu e seu time morreu 0 barra 5 e resolveu brigar. Não quer crossmapar. E aí você entra nessa luta e morre. Ou entra nessa luta, mata um, mas perde o objetivo e sai vivo, entendeu? Cara, não adianta. Você não tem espaço no mapa pra jogar solo, tá? Você vai precisar entrar na luta junto com o time e se o time tá morrendo você não faz muita coisa. Então meio que realmente, mesmo no AdRiver sendo menor, a top laner vira uma ilha. Mesmo que você ganhe lá embaixo, você não garante que você vai ganhar na hora das teamfights. E não tem como você trabalhar esse mapa pro seu time não ser esnobolado antes do primeiro objetivo. E antes do primeiro objetivo o top laner não desce quase nunca. Talvez no Scamish de Aronguejo. Então por isso você não tendo essa possibilidade de trabalhar o mapa, isso atrapalha bastante. E aí eu acabo não gostando da top laner nesse motivo, tá? Que é onde a gente disfere um pouquinho do ADC. E aí indo pra ADC, que seria a terceira lane mais difícil, tá? Pra você escolher. A vantagem que ele tem da top lane é a mesma coisa, tá? Mas a vantagem é que ele segura dois caras do lado de lá. Então por segurar dois caras, entendeu? Se ele ganha a lane dele, se ele estompa, se ele faz o que o top lane fez, fica 3 barra 0 na bot lane, ou seja, micro e micro também, aí são dois a menos. Então na hora da luta, ele tirou dois do lado de lá, entendeu? Então ele segura contra dois. Então você joga aqui pelo menos um... Vamos supor que o top não desça, né? E aí os caras de lá estão mais fracos. Você vai jogar um 4x4 aqui na hora do objetivo com dois mais fracos que dois do seu time. E isso vai te dar uma vantagem muito grande. Por isso que se for trabalhar em micro play, entendeu? Em vez de você trabalhar no top, eu prefiro que você trabalhe no bot. É claro, o ADC tem um problema. O Sup é um cara que trabalha a lane junto com ele. O Sup pode te atrapalhar demais. Mas cansei de ver, por exemplo, Seraphine e Sup que fica soltando skill na wave, limpando a wave toda, bagunçando tudo, entendeu? Mas igual eu te falei, o ADC tem a opção, por exemplo, de pegar um Lucian que trabalha muito bem a wave, trabalha muito bem a pressão e fora de pressão. Ele tem a opção de pegar um EZ que trabalha com pressão, fora de pressão. Ele tem a opção de pegar um Ziggs que faz a mesma coisa, entendeu? Então isso é muito interessante na questão de ADC. Então por isso, pra mim, é a terceira lane mais difícil de subir. Ela tem o mesmo problema do Sup, aquele de ficar com duas pessoas na lane, sim. Mas ela tem o mesmo problema do Top. Se tomar Stomp, se ferrou muito, tá? Você depende muito do seu Microplay. E tem um problema até a mais do que o Top, tá? Porque normalmente o Jungle trabalha pra cá. Ele começa Red, né? Então trabalha pra cá. Depende do mapa onde você tá também, né? Mas você tem que se ligar de não tomar Gank e coisas do tipo. E batalhar muito no seu Skill Play mesmo, tá? Menos que o Top um pouquinho porque normalmente você tem que escalar, né? O ADC normalmente quer escalar e só farmar. Mas como ele trabalha contra dois, quando ele ganha, o Stomp é maior. Então pra carregar o jogo é um pouco mais fácil, tá? Do que o Top laner carregar. E por isso o ADC fica em terceiro lugar. Em quarto lugar, né? O segundo mais fácil de subir, pode-se dizer assim, pra mim é o mid. É igual eu falei. O mid é interessante porque não tem jeito errado de se jogar no mid, tá? Se você joga com, sei lá, Veiga, ele é um personagem que você quer escalar. Nós já vimos os top 10 do mid aí, você vai ver. E você fica só no mid sem dar ROM, sem mexer, sem ajudar nem nada. Fica forte no final se você tá fazendo certo. Se você joga com a Ari e desde o level 3 você já tá gankando e você tá fazendo certo. Se você joga com uma Diana e ficou forte, foi pra side jogar e você tá fazendo certo. Se você joga com um Garen e tá fazendo a front, trabalhando os objetivos junto com o seu time e tá fazendo certo. Então é meio difícil você errar no mid, sacou? O que você tem que entender no mid é o seguinte, quando você joga lá e por isso que fica mais fácil de você ganhar o jogo, você tem que exercer pressão na lane e ajudar o time. Ou seja, você tem que limpar a lane e ajudar o time. Limpar a lane e ajudar o time. Ou seja, de trabalhar mais o mapa. Tem que saber trabalhar o mapa. E por trabalhar mais o mapa, você dá mais vantagem pro time. Além de pegar muita vantagem, né? Se você estiver na frente. Só se tudo dá errado, você vai morrendo que você fica na desvantagem total. E por isso, ela acaba sendo uma lane mais fácil de carregar, entendeu? Então, por exemplo, você tá ali no nível 3, tem o Skirmish do Aronguejo. Você desceu o outro mid, não. Pronto. Você já deu uma vantagem pro seu jungle de um Aronguejo e se bobear, você matou o jungle inimigo. Tem uma vantagem gigantesca. Você já tem grande chance de vencer o jogo. Você chegou nível 5 ali aos 5 minutos antes do dragão. Desceu lá embaixo, por exemplo. Arya é um ótimo exemplo pra isso, né? Desceu lá embaixo, o teu, tuf, 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 chegou, armou um cara, matou, saiu, já tem mais uma vantagem pra bater lane. Deu nível 5. Você limpou sua wave, ganhou pressão no mid, foi pro objetivo, chegou antes do mid inimigo ou chegou junto, mas estando mais forte porque aconteceu isso no jogo. Pronto. Ganhou a teamfight do dragão, ganhou um dragão pro seu time. Tá vendo como que é isso? snowball muito fácil no mid se você jogar bem. Então, por isso que eu gosto muito do mid. E você pode escolher no draft o que falta no seu time, tá? Ah, faltou um AD. Pode pegar um AD no mid. Ah, faltou um tank. Pode pegar um tank no mid. Faltou um cara pra splitar. Side laner. Pode pegar um side no mid. Faltou um cara pra back up late game. Pode pegar um pontilhe game. Pode pegar. E então, por essa versatilidade dele, eu acho muito legal o mid aí achar a segunda lane mais fácil de subir. E vocês já sabem qual é a lane mais fácil, na minha opinião, né? E, cara, essa lane é interessante porque ela é a mais difícil de jogar. É a mais difícil de se jogar, tá? Mas é a lane e a mais chata, até porque você faz PVE, mas é a lane que mais vai te subir de elo. E o motivo dela mais subir de elo não é que ela impacta mais no jogo, não. Por incrível que pareça, o mid impacta mais, tá? Só que ele não fica nessa posição por um motivo. Não tem jogador. Não tem jogador aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre fila, como é que você vai escolher a fila aqui rapidinho também no final aqui. Mas o que acontece? Por não ter jogador na jungle, pouca gente saber jogar na jungle, pouca gente saber a pressão, saber a rotação e etc. Se você pega um cara desse, sei lá, um cara que caiu alto fio na jungle e o que mais acontece, ele vai impactar de um jeito no jogo que você vai perder. Um jungle ruim faz você perder um jogo. Um mid ruim, não. Entendeu? Aí que é o ponto que eu quero chegar. O mid ruim, ele te atrapalha, dificulta o seu jogo, mas não faz você perder o jogo. Agora, um jungle ruim, você vai perder o jogo de qualquer maneira, porque você não vai conseguir disputar os objetivos principais, entendeu? Então, por isso, jungle é a lane mais fácil de subir de elo e é uma das mais difíceis de jogar. Por não ter jogador na lane e ficar caindo alto fio, jungles ruins vão fazer você perder o jogo. Muitas vezes, você não vai perder o jogo com jungle ruim, porque o jungle de lá também vai ser ruim, então o gap fica igual. Só que se você pegar um jungle bom do outro lado e o seu jungle for ruim, cara, ele vai amassar tudo, tudo, tudo. É mapa, é rotação, é gank, é todos os objetivos, é tudo deles, nada nosso, aquela frase que todo mundo fala, entendeu? Então, acaba que jungle é a lane mais fácil de subir. Então, se você tem a oportunidade de jogar jungle, jogue jungle. E jungle também tem duas opções, né? Ele pode ser um jungle mais utility e pode ser um jungle mais voltado a carregar. Então, você também pode fazer os dois tipos de jungle. Isso é bem interessante também, para você montar o seu time, né? Mas, ao mesmo tempo, por ser a lane mais difícil de se jogar, na minha opinião aqui, a gente pode falar sobre isso, já tem um vídeo sobre isso aí na sede de introdução, também é uma lane que muita gente não quer jogar, tá? Então, é uma lane que vai ser culpada por tudo, quem está na lane não entende o jungle e aí complica muito a vida dele. Ele tem que ter a visão do mapa e isso é muito ruim. Então, fique ligado nisso, tá? Nessa ordem aí. Então, se você quer subir de elo, jungle é a melhor opção aqui bem tranquilamente. Agora, vamos trabalhar um pouquinho sobre escolher fila aqui, tá? Você está aqui, ó, não sei se vai ter isso na fila lendária, acredito que vai, mas já vou te falar. Fila do meio é a fila que sempre tem gente. Então, se você colocar assim, você nunca vai cair no mid. Nunca, nunca, nunca. Se você colocar mid, selva, você vai cair na selva todas as vezes, tá? A segunda lane que mais tem player é o duo. Então, se você colocar mid, duo, selva, você ainda vai cair na selva. Por incrível que pareça, velho. Não adianta você colocar desse jeito aqui, você vai cair na selva. A terceira lane que mais está tendo player é suporte. E aí, começa a ficar interessante. Por quê? Porque solo está tendo menos player do que ele. Então, já dá para você começar a bater desse jeito. Então, supondo que você quer duo ou meio, tá? Selva tem que ser o último. Não tem como. É claro, você também tem que ver sua habilidade, tá? Senão, você vai cair na selva. A selva tem que ser o último e aí você coloca dessa maneira aqui. Tanto faz o duo ou o meio aqui, tá? Você vai colocar dessa maneira aqui que você vai focar em cair na sua posição. Supondo agora, e aí entra uma parte mais interessante para você usar essa matchmake ao seu favor, que você é um jungle. Só que você joga super bem de meio, por exemplo, saca? De meio até que não é ruim, mas de sup. Vamos falar que você joga super bem de sup. Eu te aconselho a colocar dessa maneira aqui. Sup barra selva. E por que eu te aconselho a fazer isso? Porque toda vez que você cair de sup, você tem a opção, por exemplo, de trocar com o selva. Isso é bem tranquilo, tá? É bem a opção sua. E toda vez que você cair de selva, você sabe que quem caiu de sup foi um mono sup, tá? É um cara que estava de sup na primeira opção. Outra opção de fazer isso é a mesma coisa com o solo, tá? Se o sup seu, se você é muito bom de solo e é muito bom de selva, como ela está sendo uma lane que pega pouco, é a mesma coisa que acontece com o sup, tá? Se cair você de selva, quer dizer que o top não está alto o fio. É um cara bom lá. O que vai acontecer demais, por exemplo, do cara colocar mid, top e ficar caindo no top por causa que mid tem muita gente, sacou? E aí, quando você está de selva de primeiro, o alto fio fica mid para o top e selva do lado de cá. O jogo te pareia desse jeito, entendeu? E aí você tem um cara no top que não sabe jogar porque ele é um mid, na verdade. Já se você coloca dessa maneira aqui, normalmente, quem cai no top, né? Quem está alto fio para o jogo é você, né? Você caiu na selva e o seu top é um top laner mesmo, né? Que colocou o solo 1 aqui. É claro, o jogo muda isso, tá? Isso aqui é só uma manhazinha de você colocar. Mas você também tem que ser bom no top, né? Não adianta você colocar top e selva e não cair top depois e não servir. Lembrando que, às vezes, aqui aparece um bônus que você vai jogar na sua lenda. Aí você tem que trocar e colocar selva, né? Senão você vai acabar jogando solo aí e aí não vale a pena. Vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Essas manhas de matchmake aqui você vai pegando com o tempo, tá? Mas a ordem que você tem que lembrar é essa. Mid é o que mais tem jogador. Do é o que segunda mais jogador. suporte tá sendo a terceira, tá? Era assim antigamente. Agora suporte é a terceira. Solo lane e por último selva não tem jogador nenhum. Se você colocar ela de segunda você vai cair com ela sempre, sempre, sempre. Quando você chega mais no high elo aí tem mais cara jogando na selva e às vezes você até caieta o fio de selva. É interessante isso. Mas aqui no low elo não tem, não tem mesmo. Então, pra início é bem de boa. Aí depois você vai subindo de elo você vai mudando isso. Tranquilo? Aí subindo de elo na selva, por exemplo, se você for usar isso aqui você pode colocar selva de primeiro e aí sei lá, top de segundo. A segunda lane que você mais gosta, né? Top de segundo. Porque aí você cai no top e você joga bem. Você tem que ter duas lanes que joga bem porque você vai cair outro fio nela. E já vai se preparando. Aproveita que você tem alguns dias aí, tá? Tem que estar no diamante já. A gente chegou no diamante aqui. Eu tô testando várias coisas mas chegando no diamante três dias ainda pra você começar a lendária. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.